Ai a gente não tem nenhum balão aqui Nem me liguei na real Bota balãozinho ai na tela Êêêêêê Tipo somente a balão no Twitter Agora vai ter que ter Agora vai acontecer esse negócio O balãozinho chupando O editor desse vídeo vai ter que fazer o que? Dá seus pulos Dá seus pulos Thiago Gente! Cinco anos! Cinco anos! Para mesmo! Gente! Cinco anos! E a gente tá com a mesma roupa do react Com a orelha de alfa ainda Eu vou ficar com isso aqui Pra não enfiar Pra não enfiar no cu de vocês Agora eu vou enfiar na minha orelha Só pra amenizar a brabeza 200 mil! Será que a gente já chegou? Pelo amor deus! Vocês aí no futuro vão ter que contar pra gente se Hoje dia 20 de maio Hoje dia 20 de maio Hoje dia 20 de maio Mas a gente tá gravando hoje dia 3 Uma quarta-feira belíssima Quarta-feira maravilhosa Mas o nosso aniversário na verdade é dia 24 de maio Que é a próxima quarta-feira Não, dia 24 a gente vai fazer um encontro Presencial Foi isso que eu quis dizer Ah tá, sim, é isso Dia 24 às 20 horas Aniversário nunca vi um cientista no Pitico Rua Guaicui 61, Pinheiro, São Paulo Esperamos você lá Vai lá tomar uma cerveja com a gente É A partir das 7 E aí a gente vai levar uns livrinhos pra... É verdade, vai levar uns brindes Uns brindezinhos Uns brindezinhos Pode ser que rolam umas camisetas também Pode ser, pode ser É, umas camisetas, uns livros A gente vai dar lá Aparece Você quer ir de São Paulo? Aproveita É, São Paulo capital Não me manda mensagem Ai, queria tanto ir Então vai Vai, vai, tá? Vai, você queria ir, então vai Ai, por que não faz no Rio de Janeiro? Porque a gente não mora no Rio de Janeiro Nós estamos lá E também levem presente pra gente É aniversário Não, faz sentido, faz sentido Quando você vai numa festa de aniversário, você leva presente Leva presente pra gente É convenção social É, isso daí Que chama isso? É, presente bom Tem uma pessoa que bota pro convite, né? Leva um mimo pra mamãe, um mimo, não sei o que Se aproveitam de minha nobreza Me lembra aquela Você viu a moça que convidou os amigos pra ver quem queria ser padrinho, madrinha da criança? Como assim? Rolou isso? É, eu vi numa dessas páginas do Instagram ou no Twitter, não lembro A pessoa criou um grupo com os amigos Pra quem é? Porque assim, por exemplo, eu vou ter um filho Eu decido que você quer que você seja madrinha Eu falo assim, então, você quer ser madrinha do meu filho? É assim que funciona Na vida normal Ah, sim Na vida normal é assim, você convida as pessoas Aí o que que ela fez? Ela criou um grupo com os amigos todos Tipo, só 8 pessoas, não sei Ah, não Tô chutando Ela falou assim, ah então, quem quiser ser padrinho ou madrinha do rebentinho Ai meu Deus Se manifeste, lembrando que tem que participar ativamente da vida dele Tem que dar presente de aniversário Tem que ter uma renda mensal maior do que X mil reais Tem que buscar na escola, tem tipo Que? Tinha uma licença de exig... como é que fala? Exigências pra ser padrinho ou madrinha da criança Você tá parecendo essa pessoa É, então é isso Vai, leve presente bom Pera, cadê o meu? E chame as coisas Aniversário nunca vi um cientista no Pitico Rua Guaicoí 61 Você tá preparado? Eu vou gravar Então, a Ana que aconteceu Ela resolveu que a gente ia gravar esse react aqui Que dia aniversário especial, não sei o que E aí ela selecionou um vídeo pra eu assistir O qual eu não faço a menor ideia de qual seja Você está preparada pra ter dor física? Porra, ela já tá doendo Mas... A gente vai reagir aos nossos primeiros vídeos do canal Meu Deus Você está preparada pra ter dor física? Não, sabe o que é pior? Vocês não viram Mas enquanto ela estava abrindo aqui Tinha um vídeo do Carlos Ambelli Não sei o que Eu falei, meu Deus do céu Ela vai me fazer assistir um vídeo do Carlos Ambelli Não era o que eu estava assistindo antes de você chegar E aí eu, meu Deus do céu Ah não, aí não As pessoas novas que chegaram A gente se conheceu num concurso de comunicação científica Divulgação científica E lá nasceu a ideia do Nunca Vim Um Cientista E antes o canal tinha mais gente Então se você voltar nos vídeos mais antigos do canal Vai ter vídeo mais do Raimundo, vídeo da Marcela Vai ter vídeo da Raquel Mas a gente aqui vai olhar os nossos vídeos Ah é, claro Então aqui é o que faz sentido É o que faz sentido Gente... O seu primeiro foi do bicarbonato Meu primeiro vídeo Que recebe comentário até hoje Gente, eu não tinha boca Olha isso Gente, olha a falta de tato Você lembra disso? Que eu mudava a câmera A imagem espelhada Pois é E pra onde você está olhando? Eu sei lá Gente, lembra dessa vinheta? Nossa, sim Olha como ela é mais alta Olha como... 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 Como estava tudo errado Eu que fiz essa vinheta com essa música horrorosa Gigante A gente sabe que vinheta não tem que ter mais que 5 segundos Sim Fora que é uma situação que a gente não quer mais ver, né? Aí, ó Eu gravei... Pera aí Eu botei isso aqui Aí eu não sei por quê Eu botei óculos Por que você pôs óculos? Porque eu achei que ia dar mais um ar de inteligente A soma da raiz quadrada de qualquer dos lados de um triângulo isósceles é igual a raiz quadrada do lado restante É triângulo retângulo, seu idiota Isso foi contra tudo que a gente prega, né? Pois é Porque assim, eu uso óculos real Na verdade eu deveria estar usando aqui Deveria Porém eu não estava em casa Quando eu vim pra cá eu não trouxe óculos É E aí você... Por que isso é esse óculos? Eu não sei Não sei Eu tenho... É um óculos meu Mas é um óculos que... É... Assim... Pra leitura, sabe? Eu mal uso Não faz falta Mas se você bota fica full HD, entendeu? Entendi É tipo isso Fica uau, full HD É como se aqui... Eu acho que tá full HD mas não tá Mas se botar fica uau Mas é isso Entendi Mas o grau é pequeno então É muito pequenininho, 0,5 Porque eu tenho o grau do óculos de sol, inclusive Eita Pra poder enxergar as placas na rua Ah tá Então é isso aí São exemplos Então é isso gente Olha só A vinheta na altura diferente Eu falo no baixo Sem microfone, né? Não tinha microfone É verdade Não tinha microfone A captação é pela... Você tava usando o celular? Nossa E que devagar o ritmo, né? Nossa Me dá uma paura assim Sim Olha E sem contar gente Eu sem beiço Eu não me reconheço Essa pessoa Não, e na verdade tá engraçado Porque assim Você tá sem beiço É E aí o seu óculos Ele tá muito grande pro seu rosto É? É, não Porque assim Não, porque tá na boca Ah tá Porque fica faltando, sabe? Tipo uma coisa embaixo, entendeu? Entendi Entendi Agora talvez ele fique mais equilibrado Ah, pode ser Pode ser Eu tava bem nesse lugar aqui, ó Tava bem nesse lugar Só que esse fundo Não tinha esse fundo aqui Eu tava virada mais pra cá O que tá parecendo o espelho E o bagulho do Robin ali Ah, virada pra cá É Eu tava meio que virada pra cá Botei a câmera aqui A câmera tava aqui Pois é Ah, e detalhe É Lembra que você me mandou um roteiro antigo? Eu acho que era do Suco Detox É Eu acho que era do Suco Detox Que eu falei assim Ah, vamos refazer esse roteiro Regravar esse vídeo E aí você falou Eu falei assim Ah, me manda um roteiro E aí quando ela me mandou o arquivo Não existia um roteiro Era tipo um monte de frases De copia e cola jogada Por isso que eu ficava olhando pra baixo Porque você tava lendo a tela É, é Eu tava Por isso que é devagar Porque eu tô pensando no que eu vou falar Não é roteiro-roteiro Entendi Era foi É, porque Eu não sei se vocês sabem disso Mas tudo que a gente fala aqui tá roteirizado É A gente tem Porque a gente organiza as ideias antes Pra poder E passa por duas aprovações Então Tem que falar aquilo que foi aprovado É claro O seu primeiro vídeo Toxoplasmose Da Toxoplasmose Olha só Detalhe que eu também tô de óculos vermelho É Que é um óculos que eu não uso mais Há muito tempo Nossa, que devagar também É Tá sério? É Que dicção horrível Eu já vejo a edição Tá horrível Foi eu? Talvez foi você Talvez tenha sido eu Tá horrível mesmo Tá horrível, gente É, gente Comparado com a Laura Eu medito até hoje Eu mexo no photoshop Não Olha as pontinhas de cabelo Ó, mas Já tinha um trejeito Já tinha um trejeito É, eu tava mais loira Tava 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 com a pontinha loira Depois você teve uma fase Que o seu cabelo ficou bem cutinho É O meu cabelo ficou oscilando É Aí depois agora tá do mesmo tamanho Só que sem o lourinho na ponta É Acho que aí tem até um pouco mais comprido aqui Mas eu acho que você tava com bem mais tato que eu Pro primeiro vídeo É porque eu já dava muito Ela botou até memezinho Não sei Eu não lembro se eu botei memezinho do outro Vai lá É que eu já dava aula Eu acho que eu tentei como se fosse uma aula É Lembra que no começo a gente ia dividir as coisas Tipo Ah, um vê o português Outro faz texto Outro faz vídeo Ah, é Eu era a pessoa do vídeo E aí você falou assim Ah, é Vou tentar fazer vídeo Será que eu faço? Aí você fez Eu falei assim, gente Sim, tem que fazer vídeo Ficou um vídeo ok pro primeiro Não, é pro primeiro vídeo até que foi ok Ficou muito bom Presta atenção que não tem luz também, né Minha cara é metade no escuro Porque é só a luz da janela É verdade Mano Não tem luz, não tem microfone O áudio da câmera Porque assim, eu por um tempo Não sei se vocês sabem dessa informação Mas eu por um tempo Eu fui fotógrafa de partos É o que? Sim, isso aconteceu na minha vida E aí então eu tinha já a câmera Quando a gente começou o canal Eu tinha uma câmera Uhum Só que ela não é uma câmera dedicada pra vídeos, né Então ela não tem a melhor funcionalidade de captação de vídeos e tal Mas esse áudio aí é da câmera Ok E eu acho que inclusive nesse Eu não sei se é nesse Ah não, não é nesse vídeo Tem um dos primeiros vídeos que Porque eu sempre gravava fechado no quarto, né Que eu morava em Araraquara ainda Nossa, pior É E aí teve um dia Que não tinha ninguém em casa Então eu deixei a porta aberta E aí foi a primeira vez que o Chico me viu gravando O Chico, meu gato E aí ele pulou na câmera Na cama Onde estava o tripé da câmera Que quase caiu Eu lembro disso Qual o vídeo que foi? É um de vacina, eu acho Ah, é um desses daqui Porque tem esse da Toxo Aí depois tem a Copa do Mundo Aí depois esse Quem tem medo das vacinas Ah, eu acho que é esse aqui, ó Por causa da robô de Star Wars Mano, sabe onde eu estou aqui? Eu estou sentada em cima da minha escrivaninha Caramba Olha as coisas que a gente faz pra gravar Eu botava Porque assim, meu quarto não era um quarto grande Então eu botava o tripé com a câmera em cima da cama E aí eu sentava na escrivaninha Do tampo da escrivaninha Pra poder ficar numa altura ok Ou seja E ficar fundo não tem nada Mas é praticamente como a gente tá aqui também, né? É, porque assim Aqui eu tô de pé E aí eu achei que fiquei muito perto da câmera Ah, tá ok Aí ali eu sentei pra ficar um pouco mais de distância Não, fez sentido, fez sentido Ah, gente Aí eu queria mostrar o primeiro vídeo ceninha Esse vídeo Mano, esse vídeo é muito ruim Vamos privar esse vídeo, pelo amor de Deus Não, as pessoas que estão assistindo esse vídeo Gente, eu tive essa ideia De ser uma atriz Ai, que dia com o dedinho Quem que pensa assim, né? Tipo, com o dedinho Olha lá, olha Que coisa de... Olha a minha cara Sabe como é que eu gravei? Deixa eu falar Os bastidores desse vídeo Ah, nem eu sei Eu gravei o áudio um milhão de vezes E nunca ficava bom Mas eu falei Ah, foda-se, vai esse Aí eu botei o áudio pra tocar aqui Assim, do lado da sala mesmo Esse é o áudio da sala E aí eu ia reagindo conforme o áudio E eu ia falando Ah, o que que tem no vídeo da família? Aí eu faço uma cara de... Hum... Mano, você tá parecendo as mães que pegam o celular, né? Tipo, queima assim... É... Não, porque tinha que ficar na câmera, né? E aí tipo... Mas faltou só o brilho máximo, né? É verdade Mas o pior é Eu não tinha como saber que tava enquadrado Porque eu não podia olhar Porque ia ser um take Ah... Então eu fiz questão de fazer... Você fez um take só É, de botar bem aqui no meio da câmera Pra falar assim Tá pegando Vai pegar Aí... Só faltou o óculos na ponta do nariz Fala assim Eita Caralho Mas mano, olha isso daqui Caralho Tá baixo Tá Esse é o máximo? Ah, não Não Ah, eles são discutidos Pera Atenção Aí eu... Foi você escrever esse texto, né? Foi, foi Eu fiz uma fake news, né? Com... Com tudo... Pra mostrar com tudo clássico Que tem uma fake news Erro de português Leta em caps look Apelo pra compartilhar É... Comida... É... É... Informação certa Misturada com muita informação errada Presta atenção E... Uma... Uma... Doutor Pompeu Doutor Pompeu Quem pegou referência Só o Millenium também É, o jovenzinho Que pena que você não vai pegar Ah, não tem referência de jovem nesse canal Não, não tem Porque a gente não é jovem Sinto muito Meu sentimento Ah, mas isso aqui é enganar quem? O moço... O Uber outra vez eu entrei no carro Ele falou assim Ah, eu peguei uma passageira Da sua idade, assim Cerca de 20 anos Ah... É, sim E o outro foi o contrário Saindo da Fono Nossa... A Fono falou assim Não, na verdade Ela achou que eu tinha 40 anos Mas ela falou assim Você não tem 40 anos ainda não, né? Não 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 só Ah, não, é porque abriu a vacinação para acima de 40 anos da bivalente Ai, carai Eu ainda tô um pouco longe Me chocou agora Ainda tô um pouco longe É, melhor É que eu não vacinei na leva de profissional de saúde por conta do iodo, né? Porque a imunidade ainda não tá... É... É... E aí ela... Ai, você não tem 40 anos Mas quem pode vai Agora tá aberto pra todo mundo Ué, não tá aberto pra todo mundo? Não tem dose em São Paulo É... Então ainda aqui O que acontece? A recomendação do Ministério Ah, o povo tá tomando um? Ah Na verdade é que aqui tem mais gente, né? Ah A recomendação do Ministério É que pode vacinar todo mundo acima de 18 anos Só que aí a... A ordem vai depender da quantidade de dose que tem cada município Tá Aí o município determina E aqui em São Paulo agora abriu pra acima de 40 Ah, tá É por isso Mas já vai Já vai Já vai Já vai Mas não tem 40 Pelo amor de Deus, não tem Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Jesus E aqui é um monte de fake news E eu lendo Ficou tipo maçã Porque é um texto desse tamanho Você fez um texto gigantesco E eu li Na cabeça, né? Ela tá lendo na cabeça É Ai, gente É vergonhoso Aí eu faço o caminho nessa ceninha Que tá no YouTube Gente, qual o sentido disso? Uma ceninha Enfim Ceninhas agora... Uma ceninha de 3 minutos no YouTube É 3 minutos e meio Deixa eu ver quantos eu vi... Vi os temas aqui Oitocentas visualizações Oito Não é oitocentas mil Oitocentas Gente, ainda bem Eu acho Eu acho que é bom Eu acho que isso é um lucro Porque assim é melhor que as pessoas não vejam mesmo Todo mundo clicou aqui e falou assim Que bosta Saiu Nem contou Que ótimo É, e aí no fim ela faz o caminho Tipo, ah, eu vou pesquisar no Google Não, a ideia do vídeo era muito boa Só que a execução A captação Ruim, ruim, gente Ruim, ruim Enfim, se vocês tiverem curiosidade Depois vai lá Lá Aí o nosso primeiro vídeo Juntas Juntas É, que eu vim pra São Paulo Eu acho que esse vídeo aqui Já começou a ficar bem bom Esse já tava melhor É, a gente queria voltar pra música Aí já tinha o microfone É Hashtag cientista pistola Olá pessoal da escola Isso daí foi sua A gente escreveu no fundo A minha letra Por que você não escreveu? Não, aquela letra é minha É Pra você que não sabe como ser Tem certeza? Tenho, assim, não sou muito boa de manter reto Mas a letra é minha É uma letra linda Uma letra maravilhosa É, não é Eu tava tentando me autodepreciar Me deixa Eu não quero mais você postando legítima, engraçadinha, autodepreciativa Quem ganha aqui? Uma mulher maravilhosa dessa Eu de novo sem boca E aqui a gente tava na USP Então tem um eco gigante Apesar Como que a gente achou que isso era uma boa ideia? Não sei Gravar nessa sala Não, gigante Apesar do microfone Mas também olha onde tá o microfone É E o tipo de microfone Esse microfone não é igual a esse Não Olá pessoal, eu sou a Ana Essa blusa eu nem tenho mais É Ó, mas a gente tá mais A gente não tinha teleprompter Mas a gente decorava É, a gente lia, olhava e tal E falava E aí fica um pouco mais Acho que Sei lá Fica menos pausado, né? No sentido de que a gente não tá pensando pra falar Ah, a vinheta É Pra quem não sabe Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó Esse foi o primeiro logo É Que eu fiz no Photoshop É A ideia era tipo Nunca vi um cientista Onde está o cientista? Onde está o óleo? Ah, era um... Também no estereótipo Falando de mim A gente quer fugir do estereótipo A gente botou um Einstein Um velhinho É Um velho branco Um velho branco E ainda com óleo Mas tá bom A gente vai aprendendo As principais agências de fomento do Brasil Tá bem pausado, hein? É porque você decorou o texto Você tá tentando lembrar É... E a edição, meu Deus do céu E essa fui eu Essa foi você Essa foi você Ai, edição de centavo E enquanto uma fala a outra fica... Você olhando pra tela Ai, 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 ai Como eu tô linda Nossa, que cara quadrada que eu tava aqui Caramba Acho que é um beijo É, porque quando você sorriu Aí ressalta que é a mandíbula Será que? Tá igual? Não, o formato do seu rosto não mudou É porque ali seu cabelo tá pra... Tá pra trás Aí fica parecendo o quê? Ah, era o cabelão É, porque se você colocar seu cabelo pra trás da orelha Ele vai parecer mais quadrado Aí o cabelo usa uma suavizada no queixo O primeiro vídeo que a gente fez gracinha é esse daqui Esse daqui eu gosto muito desses dois Ah não, essa letra ali é sua mesmo Ah, tá vendo? Essa letra é sua Essa letra é sua Tá vendo? Que letra feia É, bom, tá bem melhor Já deu uma melhoradinha Já deu uma melhoradinha Esse é o erro É o erro Olha lá Sabe da... O que que é isso que eu tô usando? Eu até... eu gosto até hoje dessa ceninha Porque foi mais espontânea Ela tá usando muito bom Porque tá o incenso aqui na minha cara E aí... Corta Não sei lá, tá melhorando isso Essa cena é muito boa Eu não lembro... Eu não lembro que pano que é aquele que tá tipo aqui assim em mim Na cabeça? Não, aqui Ah, deixa eu ver Não lembro também não É, eu não sei que pano que é esse Parece algum lenço, mas... Mas deve ser seu, né? É, eu não lembro Gente, esse escolar... Da onde que eu te dei esse escolar? Isso é seu Eu nunca usei esse escolar Acho que foi a única vez que esse escolar foi usado Eu nem sei onde que estão esses três Anos depois Gente, que... AliExpress, né? Olha só Que coisa maravilhosa Mas funcionou bem Funcionou bem pra aí Funcionou bem E esse vídeo tem, ó... 3.800 views É, já é uma câmera Já tá melhorando Isso é uma prova de que tava melhorando É, a gente tava caminhando a passos lentos O povo clica e não fechava o vídeo É, é basicamente isso, gente Ó, a gente foi lá ver o Matheus A gente foi... É esse que você caiu o microfone? Qual que você caiu o microfone? É esse mesmo O primeiro vídeo da ozonoterapia É o vídeo que caiu o microfone Nessa hora Que eu entro, ó... Puta Aí É Nessa... No primeiro frame O microfone... E eu continuo gravando que eu não vi E esse microfone, ele era... Sem fio, né? Ele... Você pegou ele do Jorge Ah, é verdade É Ele desconecta do bagulho E aí Eu gravei no laboratório Tem freezer Ficou mó barulhão Aí tanto que eu desgravei Esse vídeo eu gravei também no laboratório Esse vídeo foi no primeiro de outubro rosa Outubro rosa E é isso Era isso Porque eu tinha... Quer uma quenga? Eu quero uma quenga A pessoa não viu o vídeo passado É, mas não viu Bom, né? Bom, bom A gente... É... Foi melhorando muito, né? E eu acho que, assim... Hoje ainda tem coisa pra melhorar, eu acho Ah, sempre tem Né? Desenvoltura Eu acho que eu preciso melhorar o improviso Porque eu sou muito apegadinha à roteira Mas a gente pega lá É uma coisa que faz diferença mesmo É Improvisar mais coisas, assim Eu só queria finalizar Eu não sei se vocês sabem Com 15 mil inscritos a gente fez Não, era 15 mil lives no Facebook Isso era no Facebook? No Facebook Isso era antes do canal? Foi antes do canal Eu só queria dizer, gente Não sou eu que estou cantando Todo mundo... Um monte de comentário nesse vídeo aqui, pô Esse vídeo falando assim Olha, como cientista... Como é que é? Como cantora... Como cantora... Você é uma ótima cientista Não sou eu que estou cantando essa música Você pode parar que eu canto mal Essa música... Essa voz não... Foi um dia Com a música É... Foi um dia de gravações Mas o refrão tá bom Olha aqui, eu deixei um easter egg Uma aba... Se rir vai pro inferno Era um vídeo antigo do Felipe Net A pessoa pesquisando assim Em terra plana Pra gente desmistificar Mano... Olha logo Minha cara E a gente falando coisas que a gente tava fingindo Tava falando nessa série Fingindo E as meninas... Seguidoras engajaram pra ir gravar E essa parte Tava vendo o gatinho Aí eu falo assim Não... Será que eu nunca me senti E era o Instagram, né? Era o Instagram Quantos? Pera aí... Três... Três mil... Trezentos e quarenta... Três mil... Seguidores no Instagram Caraca... Esse vídeo tem sete mil visualizações Nossa, que vergonha Vai aumentar um pouquinho agora Sai daqui 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 Eu sei Eu acordo Nossa... Olha o sinfográfico Ah, o sinfográfico ficou uma bonitinho De canva Compridão Mas o desenho ficou uma bonitinho Que eu fiz Raquel Pula Que diabo de líquido Mano! Eu não lembrava disso Um cavalo Nossa, tem beijo Olha você A Paula E eu Nossa, são muito iguais É por causa do cabelo Olha lá! Por isso que o povo achou que fui eu que cantei Olha lá! Olha isso aqui ficou muito bom, né? Ai, o cabelo, gente Não, mas a letra é boa A letra é boa A nossa execução não foi a melhor de todas É, mas ficou muito engraçado Eu desfecho Olha a camisa estourada pra cacete Nossa sim Alô! Que bonitinho! É a Luriana Ela virou minha personal depois É verdade É o cavalo Pô, vai pra evidência, vai pra evidência! Vem cá! Eu gosto também dessa cena. Eu tô tão sincronizadinha. É. E eu segurando com o Cavara lá pro tripé com o Paulo Self. E eu não aparecia ainda. Na verdade, eu tava filmando. Tipo, porra. Mano. Brincadeiras bobas e gostosas. Bom. É isso, gente. Muito mico. Depois vocês passeiam lá. Pelos vídeos antigos do canal. Não teve tanta dor física quando eu achei que fosse. Não, até que não. Foi menos pior do que eu imaginava. Tem gente que... Mas eu como roteirista... Eu olho os roteiros e falo... Você tem que ter o hábito de lamber o bumbum dele ou comer o cocô do gato. Com frequência. Não tô julgando. Cada um sabe de si. Ai, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos evoluindo sempre. Estamos refazendo roteiros. Refazendo alguns vídeos mais antigos. Não vai ver esses vídeos. Deixa no passado. A gente já viu uma mostra aqui. Tá perdendo nada. Agora sim. Tem câmera, tem microfone, tem luz. Iluminação, tá bonito. Tem um estúdio. Essa é a próxima meta, né? Tem um estúdio. A meta. Quem sabe no próximo aniversário. No próximo aniversário. No próximo aniversário. No próximo quinquênio. Quinquênio. Porra, espera mais 5 horas. Vai ser publicado. Não, aí vem os 200 milhões. O próximo quinquênio é os 200 milhões que eu falei. É isso aí. Então tá bom. É isso, gente. Um beijo. Quem quiser nos encontrar na quarta-feira. Quarta-feira. Dia 24, às 20 horas. Aniversário. Nunca vi um cientista no Pitico. Rua Guaicui, 61. Pinheiro, São Paulo. Esperamos você lá. Vamos se encontrar na quarta-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira. Vai ter bolo na quarta-feira. Não vai. Só sabendo. Só indo. Enfim, a Laureana do futuro vai resolver. Tchau. Tchau. Tchau.